Oi gente, hoje eu estou aqui para contar para vocês algo sensacional que aconteceu. A grande novidade é que o YouTube nos convidou para fazer parte do YouTube Membership. O que é isso? É aqui no Brasil conhecido como Clube de Canais. Na aba Comunidade, vocês vão ver do canal, você poderá ter acesso como assinante, como participante do Clube de Canais do Descomplicando a Moda, você terá acesso a conteúdos exclusivos dedicados a você que nos apoia. Posso contar com você? Vamos ver o que vem por aí.